. 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 É que o November FoxDot vai realmente retornar para a Sorocaba? A zona 9 O final ainda não avistava November Delta, prossegue como número 2 November Delta vai prosseguir como número 2 Desce na perna do vento da cabeceira 1 no 9, no ponto médio da pista, o ECO November Delta, é Papá Romeu? Papá Romeu, ECO November Delta A zona 9, no 10, no 10, no 10, no 10, no 10 Grupo do autorizado, 1,6º, 10 A zona 9, no 10, no 12, no 10, 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 no 10 Soel o número 2 A zona 10, no 11, no 10, no 1 Karole itself foi presente 28, pontos autorizados, lutando à causa do novo End Graduate bara E aí Eco November Delta, tipo de aeronave e intenções Cumberto Delta, Charlie Uno 5-2, gestão do TGL Presidente, destino Serra Delta Alpha Mike, destino Serra Delta Alpha Mike Reporte, geral no pássaro, só que o precede está na final da cabeceira 1-9 Corrigindo, já tocou o som, ok? A Romeu Eco 92 Foxtrot, vibra na próxima, na Eco Para o fechamento da porta, chame todo pronto para o novo estado Chama pelo, obrigada Cumberto Delta, ingressando na parte do vento a 1-9 E aí